Oi pessoal, a dica do programa de hoje é sobre os projetos de extensão comunitária do EAD. Nós temos vários projetos de diferentes temáticas que vocês podem conhecer melhor ou na nossa página do Facebook, que é a Extensão e Pesquisa EAD, ou no nosso site. São projetos que vocês podem participar nas cidades em que vocês residem, projetos que ocorrem 100% à distância com a interação dos professores. Tem várias temáticas, várias abordagens que vocês podem trabalhar e se envolver um pouco mais nessa área comunitária. Também na unidade de vocês, no site, vocês vão encontrar os projetos que são ofertados de forma presencial. Vai lá, dá uma olhada, de repente tem alguma coisa que interesse bastante vocês participarem e com certeza vai ser uma baita oportunidade de vocês expandirem um pouco mais a formação.